Essa agora é para quem tem dúvidas sobre o tipo de adoçante que vai usar. Um estudo revela que o alto consumo de xilitol, que é muito encontrado em alimentos diet, pode aumentar o risco de derrames e ataques cardíacos. Quem conta mais detalhes sobre essa pesquisa é o nosso correspondente Vandrei Pereira. Vandrei, bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia, Edu. Bom dia para todos. Pois é, esse estudo foi feito pelo Centro de Pesquisas Cleveland Clinic, com 3 mil pacientes aqui dos Estados Unidos e também da Europa. E o que dizem os cientistas? O xilitol, que é uma adoçante de baixa caloria e que é uma alternativa ao açúcar, de acordo com os cientistas, ele coagula muito mais rápido o sangue. Isso significa que o sangue fica assim mais grosso, mais denso, gelatinoso, um fator que pode contribuir para riscos de parada cardíaca, de AVC e também de trombose. Bom, esse componente também é encontrado em algumas frutas e legumes, só que em quantidade muito menor. Porém, essa substância é encontrada hoje em dia naquele chiclete sem açúcar, em balas de menta e, por incrível que pareça, também nos enxaguantes bucais e pastas de dente. Olha, a Organização Mundial da Saúde alerta para que as pessoas, se possível, reduzam o consumo de adoçantes artificiais de forma geral. Fica até difícil a gente saber o que usar, né, Mariana? Tá louco, hein, Vandrei? Uma coisa a gente já sabe, açúcar continua sendo péssimo e adoçante, quanto menos, melhor. Obrigado pelas informações ao vivo.